Não é, tipo assim, não tem caos de boss, não tem nada obrigatório aqui, mas tem que ter um boneco no Coreia pra você ver o que tem de novidade, mano. Porque senão você fica muito... você vai vendado pro lançamento, mano, tá ligado? É mais por isso mesmo, entendeu? E, mano, tipo, você não vai precisar jogar um PVP, ficar grindando nem nada no coreano. Não tem essa cobrança, não tem isso. Às vezes a galera confunde, mas ter uma conta no coreano pra quem quer já começar a jogar um competitivo é o mínimo, mano. É o mínimo... porque, tipo assim, ó, agora a gente tá com tempo, a gente faz reunião toda semana, compartilha informação, tudo que a gente descobre de novo a gente passa pra galera dar ali, foda. Só que, assim, o jogo começou, nós não vamos parar pra fazer isso, não, mano. Não vai, cara, não dá. A gente tá há dois meses, sei lá, quase, tipo assim, nessa pegada de, tipo, pô, compartilhar informação com a galera, tá ligado? Tipo, vamos, bora, se você quiser perguntar pra perguntar, vamos trocar as experiências, dá-lhe, todo rolê. Mano, quando o jogo lançar, o cara pergunta coisa, tipo, como é que treita? Onde arrumou os itens pra treitar? Que são coisas básicas que a gente tá totalmente disposto a ajudar, mostrar, ensinar, pegar na mão, compartilhar informação. Agora, cara, se o cara tá com nós de agora e o cara sumiu e nananã, primeiro que já foi tirado. Se ele passou no migué, mano, de alguma coisa ali e tal, véi, não tem como, porque eu quero jogar o jogo. A gente tá gastando todo o nosso tempo agora em investir no máximo de tempo possível, cara, pra quando lançar a gente ter o mínimo de dor de cabeça com essas coisas mais básicas, tá ligado? Porque dor de cabeça já vai ter, naturalmente, porque é um clã, né? A vida é assim. Mas, é, não tem, entendeu? Então, tipo assim, a gente só quer que a pessoa tenha um boneco pra ela abrir e falar Ah, mudou isso. Nossa, isso faz sentido com isso. Nossa, essa build. Nossa, deixa eu ver como é que tá o top rank. Nossa, olha esse sistema novo que lançou aqui. Nossa, como que é, tipo, o que que é na prática uma runa? Pô, o que que é na prática uma... Nem tem aqui, mano. O que que é na prática aqui uma ressonância? Tipo, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa, cara, é, pra quem já quer começar a competir, é primordial. Quem, mas só que assim, você precisa? Não, mano, às vezes não. Às vezes você vai no tempo e um monte de gente ainda vai ficar competitiva depois do lançamento, tá ligado? Tá tudo bem. Mas como a gente quer chegar no pré-acesso, jogar um competitivo, cara, a gente ainda não tem que dar, tem que, é... Quem quer jogar com a gente, a gente sempre deixa claro que tem que ter um preparo mínimo. Não é nada demais, cara, mas é um mínimo pra fazer sentido. Porque se todo mundo que tá colando tá disposto a fazer isso e tá fazendo, por que que a gente vai abrir exceção pra um ou pra outro? Tá ligado? É basicamente isso o rolê, cara. Porque tem muita gente que chega e fala assim... Ah, mas eu já, pô, eu aprendo vendo live, vídeo e eu já sei tudo, já tenho meu questlog e tal. Pô, beleza, mano. Só que, véi, o set que você tá achando que você vai catar no questlog, nem sempre você vai conseguir, depende de RNG, você é free-to-play, você vai numa caixada. Tipo, o meta tá mudando. Então, tipo assim, mano, às vezes o cara tá achando que vai... Por exemplo, nossa, no T1 eu vou de GRAN GENERAL. Filho, esquece. Esquece. Você não vai catar 4-perte de GRAN GENERAL no começo, mas nem ferrando. O peito você cata de boa. Duas peças, acho que o capacete é bota, se não me engano, é boss. Acho que é malacar, não sei o quê. O outro é só... Mano, é um inferno, tá ligado? Tipo, mano, vai ter que improvisar quando estiver no meio do caminho, tá ligado? Mas já é bom você saber como é que você arruma e tal, porque senão você não treta, mano. Aí, no primeiro, a semana é de boa. Segunda semana você vai começar a apanhar e o infinito não vai saber como. Vai começar a culpar a classe, vai começar a falar que o boneco é ruim, que você arrependeu de pegar o bagulho errado, não sei o quê. E, na verdade, é build, mano. É trade. As pessoas que, tipo assim, que tá querendo ficar de boa agora, nós de boa, mano. A amizade continua mesmo, portas abertas pro futuro. Só que... Aquela coisa, se você engrenando lá, se tiver que quiser, tiver vaguinha, pô, abre o ticket e nós troca ideia. Com certeza, pô. Entendeu? É que a única maneira que a gente tem de filtrar agora é essa, saca?